Bom dia gente, estamos na obra, não deu pra filmar até agora, mas já finalizamos a caixaria, agora é só jogar concreto pra dentro. O Rony tá ali, comendo uma laranja que eu não sei onde é que ele pegou. A zeda que é um limão isso, porque era doce, mas não é. Por isso que ela tava lá. Por isso que o pé tava carregado ainda. E vamos concretar, mas já é quase meio-dia. Quase meio-dia já, acho que já deve ser umas 11 horas. Isso aqui é grande. A zeda que é um limão. Eu nem vou querer agora, tô com dor. Hoje eu não tô muito legal e tem concreto, né? Complicado hoje trabalhar. Já bem que parou de chover. Uhum, o tempo limpou. Solzinho meio apagado, mas tem. Previsão é só até pra hoje chover. E hoje eu não. Tô muito legal pra fazer vídeo. Rony, fala nos vídeos, Rony, hoje. Tá desanimado também. Tem dia que a gente não tá bem, né? Hoje eu não tô bem, com uma dor de cabeça bem forte. E hoje tem concreto. Será que o chefinho me dá folga hoje, mas não tem como, né? Tem como. Estão muitos dias parados. A minha daqui ajudaria a fazer o concreto ali. Aí depois a gente mostra mais um pouco pra vocês. Mas é só finalizar o concreto também e ir pra casa, né, Rony? Tá perto do almoço também já. Não sei se o Rony vai começar agora antes do meio-dia ou vai começar depois. Hein, Rony? Pode. Vai começar o concreto antes? É, né? Então tá, gente. Depois eu mostro mais pra vocês pra sinalizar ali. Até depois. Tchau. 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 Boa tarde, gente Finalizamos o compradinho Onde já tá ali, ó Guardando as mangueiras Guardando a mangueira, extensão Não dá pra virar pra lá O sol pega bem, né Ó Fundação concluída com sucesso Como diz o Rony Fundaçãozinha concluída com sucesso Ser mais uma casa de 6 por 7 Uma áreazinha Banheiro, dois quartos Sala e cozinha conjugada Já finalizamos O Rony foi lá pra desengatar a extensão Não ligaram a energia aqui ainda Mas já tá tudo prontinho Pra desligar Só pra mostrar pra vocês, né O que a gente fez hoje Estamos bem cansados E eu ainda continuo com dor de cabeça Dor de cabeça bem forte A gente já tomou medicação Mas não tá resolvendo muito Não dá pra virar pra lá Porque o sol pega bem na cara Esperar o Rony chegar Pra nós finalizar o vídeo Nossa, tô cheio de cimento A mão preta do cimento Amanhã provavelmente Já vão começar a erguer o banheiro Esse tijolo já veio Ó É um lugar bem bonito Se você não é inscrito Quiser se inscrever no nosso canal Fazer parte da nossa família RS Se inscreva Deixe seu joinha Comente A gente tá lendo todos os comentários A gente tá lendo todos os comentários A gente tá lendo todos os comentários A gente tem cimento na cara Hoje eu não tô muito legal, gente Acho que dá pra Não sei se não, pra vocês perceberem No vídeo, eu tô com bastante dor de cabeça Eu nem ia fazer o vídeo hoje Mas a gente queria finalizar Mostrar o concreto A fundação pronta Ontem o vídeo que eu fiz ontem A gente já mostrou a caixaria Não tava toda terminada Terminamos hoje De colocar as gravatinhas em cima ali E o Rony pregou os barrotinhos Tudo hoje Ontem choveu bastante Hoje já Tempo bonito Tempo de sol Que é um lancheamento bem bonito Já vão construir mais Já teve mais gente aqui Ajeitando os lotes Falaram que já vão Iniciar a construção também Aqui vai ser quatro casas Nesse mesmo lote Provavelmente Vocês vão ver mais construção Aqui em volta Quando a gente estiver filmando Lá já vão cobrir uma Olha pra lá tirar a extensão Comenta o que você está achando O nosso conteúdo Tem bastante comentário Pra nós responder A gente não conseguiu responder ainda Mas assim que der tempo A gente vai responder Onde já está vindo a liga extensão E aí Rony Pra nós finalizar o vídeo Oi Pra nós finalizar o vídeo Só tô pegando Minha série Me ajuda a finalizar Tô com bastante dor de cabeça Não tenho nem falar direito E amanhã? Amanhã vamos levantar o banheiro Jogar um pouco de aterro aqui dentro Agora vai começar a parte da madeira Jogar um tesouro em cima também Amanhã é quinta? Sexta Sexta de tarde Jogar isso para vender Porque calor Choveu bastante, né? Jogar uma tartaruga trabalhando Hoje a gente também tem um compromisso Dos autistas Uma palestra de autismo Em outra cidade Perto aqui da nossa Mas é Resolvou Hoje eu tomo mais um remédio Pra ver se eu melhoro mais um pouco De manhã eu tava tensa Mas agora de tarde eu dei uma melhorada Mas a... Tá andando? Tá bom Ai meu Deus Na noite a gente vai lá Se esforça, né? Amanhã a gente mostra mais um pouco, gente Comenta aí Que é muito importante pra gente Vocês deixar bastante comentário Vocês comentando Deixando joinha aí A gente... O YouTube divulga mais Nosso conteúdo, né? E bastante gente perguntando Sobre o nosso Insta O nosso Insta também é RS Construindo com Amor Tudo que vocês procurarem De RS Construindo com Amor Só vai ter nós Ainda não tem fakes Ainda Daqui a pouco já aparece É Mas é RS Construindo com Amor Daí a nossa página, né Rony? O Insta Vai ter a mesma foto Vai ter a mesma foto Tudo a mesma foto E é tudo... Com o mesmo nome? É E as redes sociais É tudo nós dois, gente Tem gente que fica meio sem graça De entrar lá E perguntar E comentar Mas é tanto eu Quanto o Rony acompanha Nós dois que acompanhamos Juntos, né Rony? A gente dá uma olhada A gente olha junto Responde junto Às vezes alguma coisa Que tem dúvida também Eu já mostro pra ele Algum comentário Que ele não vê Mas eu vejo Eu já passo pra ele Ele responde Às vezes o pessoal Pensa que é o que estou respondendo Mas o Rony também É, tem coisa que não... Que não compensa nem responder, né Rony? Tem coisa que não... Não precisa responder É É isso, gente Vocês entenderam Eu acho Então tá Aí amanhã A gente mostra mais um pouco Do nosso serviço Gratidão a todos Né? Que estão acompanhando Muito obrigado pela internet E até o próximo vídeo